Essa casa e sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa e sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar És invencível Inigualável Hoje e pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo Tu é o reino Estás Poderoso Poderoso Esse nome é Nome de Jesus Jesus É o reino É o reino Teu amado É o mais Espero entre milhares Milhares É o reino É o reino É o reino É o reino É o reino